Querida, filha da puta, querida, minha cachorra, querida, minha piranha Deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim Eu grito assim, eu grito assim Querida, filha da puta, bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim Querida, filha da puta, bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha pica pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Fui dentro da tua calcinha Fui dentro da minha cueca que eu boto na tua cobra Fui dentro da minha cueca que eu boto na minha cueca que eu boto na tua calcinha Amém.